Minha essência é sabotagem, procurando um bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas meu bom lugar é aqui, fazendo um R.A.P. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro um, dois, 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 um Primeiro veneno, eu sou MC venenoso Por isso nesse beat eu te mostro, sou articuloso Articulável é o jeito que fica com seu corpo Porque a sua ideia é o tempo, eu vou pro torto Cê não analisa, eu sou analítico Por isso que eu te mato, independente do ritmo Mano, eu sou seu inimigo íntimo Como se fosse um espelho, porque eu sei o ataque é cardíaco Eu entro no cerebelo, entro no mental Estalo sua cultura, estalo seu mental Estalo tudo, mano, te levo pra ser futura Já que em cima dessa base cê nem tem uma estatura Não é estatura, mas cê não entende do limite Já que cê é venenoso, veneno pra nós é drink Cê não entende, por isso agora toma soco Veneno pra nós é drink, sua cabeça e já não te corpo Só que já não é segredo, o veneno é diferente O drink que você engole seco E já que você não tem gestão Vai morrer porque o veneno que engolir vai causar indigestão Vai ver o que eu faço no beat, no compasso Eu te amasso porque eu faço você virar estilhaço Porque eu largo o aço, tá me olhando Quem sabe assim o talento passa na forma de tacone Que dá me olhar, mas você não tem pra trocar Então troco o MC que tá aqui Que esse não vai representar, não tem o dom Meu parceiro, eu tenho o dom de MC Pra deixar esse escapar Para cabreiro, não sei De onde cidade você veio Só que independente MC Eu parto a meio, né? Creio, mano Não tô na hora do intervalo Ainda bem que você não aposa Ninguém aguentava mais o que esse cara falava Primeiro round foi pra conta Vocês ouviram, vocês decidem Pela ordem de rima Barulho para veneno Barulho para manafe Caralho, essa se vocês quebram, pai Tava demorando, né? Tava no primeiro ainda, pô Barulho para veneno Barulho para manafe 1 a 0, manafe Jurados votam em 3, 2 3 a 0, manafe 1 a 0 Terminou, começa Manafe na voz Ah, é você, né, veneno? Vai que vai, então 40 segundos para veneno Geral, 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 é isso mesmo Todo mundo aí do fundão até aqui à frente Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei E faz a pose Olha o flash Mate se cara Mate se cara E faz a Olha o flash Mate se cara Vem, mate se cara Vem, vem, vem No, 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 no Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tudo bem Às vezes é bom Perdendo o primeiro Pra ver se o ataque tá bem Se não tiver Você vai ganhar Por ser merecedor Não vai porque Eu fui além Não vai ser porque Eu não fui além Mas ali eu vou Aqui contra você Às vezes O nervosismo pode tomar conta Mas não vai faltar proceder de responsa Caso dê a monta o que consta Meu mano Mostra que você É piritinho na rima Por isso que nesse convívio Cê só desanima O clima Da plateia que fica até Desanimada É uma nofe Deve tá louco O Disney nofe Porque só mandou decorar Esqueceu Não sei o que aconteceu Mas você pereceu Meu mano Você desapareceu Quando eu Subi no trecho Meu mano Cê sabe o que aconteceu Independente Posso não tá dando Meu melhor desempenho Mas eu faço rima Não é do caderno Eu trago Improvisada Não é de desenho Igual a sua Faz o desenho E acha que Representa a rua Só que você Não consegue Suar Cê não entende Faz desenho Perde no seu caminho Ou só Com vidas Igual o Stanley Mano Não desmerece Meus quadrinhos Cê tá ligado Que cê não entende Por isso eu referi em crônica Realmente é quadras Cadrinho Você tá no quadrinho Você não é a Mônica Sempre quase uma rima Mesma roupa Cê não entende Meu mano Que eu faço café Por isso agora Eu te mostro Quem se me cita Na sola do pé Cê na voz Desmo atinge A melhor mina Ou até o mais sujeito homem Só que você fala isso Mano Não englosece seu nome Eu também passei Da mesma fome Sou merecedor E toda correria Isso aqui não é decorada Cê não entende Minha poesia Falou até É de Smirnoff Mano se consome Você some Meu nome é Manaf Hoje não esquece Por isso Se entristece Meu mano Com uma posse Consome Isso daqui É o Def Noite Bate Rapp Tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês já sabem Como é que funciona Barulho para Veneno Barulho para Manaf Por vocês 1 a 0 Manaf Jurados Votando em 3, 2, 1 2 a 0 Para Manaf Faz barulho Valeu Valeu